Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício para ganho de amplitude de movimento de extensão do ombro. Então uma queixa recorrente dos pacientes, principalmente os pós-operatórios e os pacientes com capsulite adesiva, com limitação, com restrição da mobilidade do ombro. Esse exercício pode ajudar muito vocês na evolução da amplitude de movimento. Aproveita e faça um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixe seus comentários, suas sugestões e compartilhe esse vídeo com aquele seu colega, com aquele seu amigo que possa estar precisando dele. Aqui no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, para a execução desse exercício você vai precisar do quê? De um bastão. É claro que nem todo mundo tem um bastão desse em casa, a grande maioria. Isso pode ser um cabo de vassoura. Então você vai soltar lá, desrosquear o cabo da vassoura e você vai utilizar somente esse cabo como um bastão, ok? E você vai posicionar então esse bastão na palma da sua mão, trazendo então ele à frente do corpo. Então você vai cruzar com o seu braço contrário, a limitação do movimento é no meu braço direito. Meu braço esquerdo, ele traz a frente do corpo, ele cruza a frente do meu corpo, posiciono a ponta do bastão na palma da minha mão. Então eu vou fazer um movimento de empurrar em extensão até o meu limite e retornar à posição inicial. Levo em extensão até o meu limite e volto à posição inicial. Repara aqui, no exercício, quem está fazendo o movimento, quem está forçando é o meu braço esquerdo. Meu braço direito, ele não faz força alguma. Vamos supor que o ombro está bem doloroso. Você bate no seu limite e volta à posição inicial. Chega no limite e retorna à posição inicial. Chega no limite, retornando à posição inicial. Quantas vezes? Dez a quinze vezes, intervalo. Então vai repetir por mais duas séries. Então a gente fala três séries de dez ou quinze repetições, ok? Seguindo este padrão de movimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então não tem força do membro superior direito, apenas do esquerdo que o mobiliza levando até o seu limite, ok? Aproveito e reitero aqui o meu convite a todos vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões e a gente se vê em breve. Forte abraço e saúde a todos. Forte abraço e saúde a todos.